Música 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 ...do lado direito, para tentar fechar o meio campo, mas o buraco é do lado esquerdo, né? O time da Chapecoense, taticamente, está dando um banho no time do Palmeiras. ...horário na quinta-feira, Portugal e Dinamarca no Sport TV 3. E lá vem o Barbe. Olha o corte, sobrou a bola para o Barbeiro. E o Barbeiro, o Barbeiro, o Barbeiro. Camilo está posicionado para fazer o levantamento na área. Charles colocou dois jogadores, aí o Camilo, pé direito. O time da Chapecoense, de bicicleta. Paulão contra Danilo, Danilo se movimenta, tenta desconcentrar Paulão. É pênalti para o Internacional, autoriza o juiz. Lá vem Paulão, para bater o pênalti. Paulão bateu, Danilo, Danilo. É para o Danilo, olha a sobra, juiz, Danilo. Danilo, Danilo, da Bústico. Música O André Braga, depois da sequência, olha o chute, o Andrégo se estica, ele faz uma defesa milagrosa. O André Braga, depois da sequência, olha o chute, olha o chute, olha o chute, olha o chute, olha o chute. O André Braga, depois da sequência, olha o chute, olha o chute. O André Braga, depois da sequência, olha o chute, olha o chute, olha o chute. O André Braga, depois da sequência, olha o chute. O André Braga, depois da sequência, olha o chute. O André Braga, depois da sequência, olha o chute. O André Braga, depois da sequência, olha o chute. O André Braga, depois da sequência, olha o chute. O André Braga, depois da sequência, olha o chute. O André Braga, depois da sequência, olha o chute. O André Braga, depois da sequência, olha o chute. O André Braga, depois da sequência, olha o chute. O André Braga, depois da sequência, olha o chute. A CIDADE NO BRASIL